moscas volante. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, e estou aqui hoje para tentar divulgar e para tentar informar vocês sobre uma doença tão prevalente na nossa sociedade, que são as moscas volantes. Em inglês, o pessoal costuma chamar de floaters. Eu mesmo tenho mosca volante, o meu irmão tem mosca volante, porque ele tem um grau de miopia bem alto, e a gente sabe que muitas pessoas têm mosca volante e não sabem o que fazer, não sabem o que significa e não sabem como tratar essas moscas volantes. Hoje, aqui no vídeo, eu vou tentar explicar para vocês da forma mais simples possível, da forma mais objetiva, com linguajar fácil, o que significam essas moscas volantes, o que vocês podem fazer para melhorar essas mosquinhas que vocês veem ao longo do dia. Tem muita gente que fala que é mosquinha, tem muita gente que fala que parece teia de aranha, outras pessoas que usam óculos falam que é um arranhão no óculos, muita gente tenta limpar o óculos, ou pegar essas mosquinhas, mas a realidade, pessoal, é que o problema não está fora do olho. Essas moscas volantes estão lá dentro do olho. Quando a gente olha para uma superfície branca, ou quando a gente vai à praia, piscina, ambientes muito claros, testa quando você chegar na praia, olhar para o céu para ver se você não vai ver umas mosquinhas, que são as chamadas moscas volantes. Esses sintomas acabam piorando, mas a realidade é que esses sintomas fazem parte anatomicamente do local que se chama humor vítreo dentro do olho. Esse humor vítreo compõe 80% do olho e a maior parte dele é feita de água. Mas óbvio que ele também tem glicose dentro dele, ele também tem ácido hialurônico, entre diversas outras substâncias. Quando a gente tem a liquefação desse gel vítreo, ele acaba se tornando um pouco mais líquido com o passar dos anos, o que é normal, o envelhecimento do nosso corpo é um processo natural. A gente acaba vendo algumas condensações, a gente acaba fazendo sombra na retina, que é o local mais nobre do olho, é o local formador da imagem e, consequentemente, a gente acaba vendo essas imagens. Mas a gente também sabe que não é só o envelhecimento natural, não é só o processo de tempo que causa essas moscas volantes. Hoje em dia, a gente sabe que a nossa sociedade vem sofrendo e muito com uma doença chamada ansiedade. Com certeza, aquelas pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizada, que são potencializados pelo estresse, pela correria do dia a dia, pelo trabalho, essas pessoas podem, sim, manifestar visualmente com moscas volantes. Então, a segunda causa aí é a ansiedade e o estresse. Por isso que é importante sempre a gente procurar o auxílio de um médico psiquiatra, o auxílio de um terapeuta, de um psicólogo, para que a gente consiga sanar esse problema e, consequentemente, minimizar as moscas volantes. Outra causa, e aí sim, mais importante e mais grave de moscas volantes, podem ser inflamações oculares, uveítes. Uveítes podem ser desde causas autoimunes até causas infecciosas, como toxoplasmose e sífilis. Isso pode resultar nessas moscas volantes. Assim como hemorragia vítrea também, trauma também pode ser uma causa importante de moscas volantes. E para quem já operou catarata sabe o que eu estou falando e sabe o que eu vou falar agora. Muitas pessoas relatam o início de moscas volantes após operar a catarata. Isso é comum, tá, gente? Isso não são casos isolados. Isso são casos que podem ser justificados na literatura de presença de moscas volantes. Por isso a gente está levando tanta importância, a gente está debatendo tanto esse assunto de moscas volantes, porque pode ser causado por diversos fatores. Independente da causa, de qualquer causa que eu tenha falado, é muito importante que você vá ao seu médico oftalmologista, de preferência o especialista em retina. Eu não sou especialista em retina, eu sou especialista em catarata, sou especialista em cirurgia refrativa, de tirar o grau. Mas, de qualquer forma, eu e a maior parte dos oftalmologistas, a gente está disposto a fazer um exame chamado mapeamento de retina, que é o exame padrão ouro para esses casos de moscas volantes. E caso você vá ao oftalmologista e ele encontre a causa, ele vai tratar a causa de moscas volantes. Se for uma hemorragia vítrea, ele vai tratar a causa, se for um trauma, se for, por exemplo, uma infecção como toxoplasmose, ele vai tratar e tem grandes chances das suas moscas volantes melhorarem. Mas, se as moscas volantes forem causadas pelo envelhecimento, pelo tempo, pelo processo natural do corpo, ele vai ter que propor para você alguns outros tipos de tratamentos. E é o que a gente vai debater agora, para que você entenda ainda mais como funcionam esses tratamentos. Por isso que eu peço aqui para você, deixe o like no canal, tá? Se inscreva no canal, para que a gente consiga levar o máximo possível de saúde ocular para as pessoas. Vamos agora falar de como que a gente consegue tratar. Muita gente tem falado sobre exercícios oculares para melhorar a mosca volante. Pelo amor de Deus, isso não existe, não tem evidência científica nenhuma. Quem fala que isso resolve moscas volantes é porque não tem especialização, pessoas que não têm ética, são pessoas que estão disseminando o charlatanismo aí na internet, fazendo vocês acreditarem que vocês vão ficar fazendo exercícios oculares e que a mosca volante vai sumir. Isso não existe de forma alguma. O principal tratamento para a mosca volante é a neuroadaptação. Como assim, doutor, neuroadaptação? Eu, como já falei no início do vídeo, eu tenho mosca volante. E como que a gente faz? Ao invés de você ficar procurando as moscas volantes e focar nas moscas volantes, a gente tem que tentar esquecer essas moscas volantes. Porque depois de um mês, dois meses, essas moscas volantes vão deixar de ser vistas. O nosso cérebro vai se adaptar a essa condição ocular e a gente vai simplesmente ignorar. A nossa visão não vai levar os nossos olhos, não vão levar essa informação para o nosso cérebro, que tem ali uma mancha, uma mosquinha. Dessa forma, a gente não vai enxergar as moscas volantes. Então, esse é o principal tratamento. É a neuroadaptação, não tem jeito. Mas é óbvio que para aquelas pessoas que não conseguiram, não estão conseguindo fazer uma boa neuroadaptação, a gente tem outros tratamentos que a gente pode realizar, sim. Existe o tratamento medicamentoso para aquelas pessoas que não conseguem fazer uma neuroadaptação depois de um, dois, três meses. Esse tratamento medicamentoso é com colírio. Mas esse colírio a gente não encontra na farmácia. É atropina. Muita gente vai perguntar e vai falar que encontra sim na farmácia atropina a 1%. O problema é que os estudos, que são poucos, eles acabam provando que o colírio mais eficaz para os casos de moscas volantes é o atropina a 0,01%. Então, provavelmente, o paciente teria que ir até uma farmácia com a receita do seu médico oftalmologista, uma farmácia de manipulação, para que essa farmácia de manipulação especializada em oftalmologia produza esse colírio de atropina. Qual é a função desse colírio? Esse colírio, além de paralisar nossa musculatura ciliar, ele ainda gera uma dilatação na nossa pupila. Quando esse colírio é produzido a 1%, que é o que a gente encontra na farmácia, a gente pode ter efeitos graves nos olhos quando não indicados por um oftalmologista. Pode ter desde taquicardia até a boca seca, por exemplo. Mas, quando bem indicados, eles podem ser usados em casos de olhos cegos dolorosos. Muita gente costuma usar sim atropina. Além disso, a atropina 001, diferentemente da atropina A1%, ela dilata menos o nosso olho, dilata aproximadamente 1 milímetro. E ao dilatar 1 milímetro o nosso olho, esse colírio, entram-se mais raios dentro do olho, em diferentes posições. Consequentemente, a gente acaba vendo menos essa sombra das moscas volantes na retina. Isso consegue, sim, minimizar os sintomas da retina. É por isso que muitos pacientes que sentem moscas volantes, após irem numa consulta oftalmológica, o paciente pingar um colírio que dilata o olho, que provavelmente vai ser midriacil, tropicamida, fenilefrina, ciclopentolato, existem vários tipos de drogas que dilatam o olho. Esse paciente vai relatar ao médico que houve uma melhora nessa queixa de mosca volante. E esse é o mesmo mecanismo da atropina, pessoal. É por isso que esses estudos recomendam o uso de atropina a 0,01% uma vez ao dia. Mas, se você tentar esse tratamento e você não conseguiu, assim como você não conseguiu uma neuroadaptação, a gente pode tentar tratamentos mais incisivos, tratamentos mais invasivos para o olho, como, por exemplo, a vitreólise poriague laser. Pô, doutor, como assim? São tiros de laser que a gente dá dentro desse gel, que é o morvítrio, que compõe 80% do olho, e a gente consegue simplesmente dissolver essas moscas volantes em pequenos pedaços. Dessa forma, o paciente que estava vendo uma mosca volante para onde ele olhava, ele viu uma mosca volante, agora ele não vê mais, porque a gente dissolveu essa mosca volante em diversos pequenos pedaços. Outro procedimento que é mais incisivo ainda, é mais invasivo ainda ao olho do paciente, é a vitrectomia. Então, nesses casos, quando os pacientes tentaram a neuroadaptação e não conseguiram, quando os pacientes, muito provavelmente, podem ter tentado o uso de colírio de atropina 0,01%, também não foi resolutivo para o caso deles, ou fizeram vitreólise poriague laser, também não foi resolutivo, eles podem tentar a vitrectomia. Para pacientes que têm moscas volantes muito graves, essa cirurgia de retina pode ser muito bem indicada, porque ela não só dissolve essas moscas volantes, como ela retira todo o gel vítreo de dentro do olho, 80% do olho, e coloca ali no lugar outra substância. Consequentemente, essa substância não vai ter, em nenhum momento, moscas volantes. Mas essa alternativa é uma alternativa muito invasiva, é uma alternativa que tem muitos efeitos colaterais, é uma cirurgia, isso compõe centro cirúrgico, anestesista, risco de pós-operatório, uso de colírios, isso também predispõe a 10 dias em casa, provavelmente, consultas de pós-operatório, então a gente acaba deixando essa cirurgia como o último tratamento para esse tipo de problema. O importante é que você mantenha o acompanhamento regular com o seu médico oftalmologista, caso você tenha essas moscas volantes, porque essas moscas volantes, essa alteração no vítreo, pode predispor a roturas na retina, são rasgos na retina, e esses rasgos são o principal fator de risco para descolamento de retina regmatogênico, ou seja, muitas pessoas que têm moscas volantes, como eu, têm chance maior de terem roturas na retina, e essas roturas podem levar a uma doença extremamente grave, a uma emergência oftalmológica, que tem que ser operada com urgência, que é o descolamento de retina. Por isso que eu estou indicando aqui para todos vocês que estão vendo meus vídeos, que vocês que tenham moscas de volante, mantenham o acompanhamento regular de 6 em 6 meses com seu oftalmologista, mesmo que a causa, como a gente já falou no início do vídeo, a causa dessas moscas de volante sejam simplesmente a idade, o envelhecimento natural desse gel vítreo, vocês têm que manter esse acompanhamento pela predisposição dessa doença grave, que é o descolamento de retina. Então, se vocês gostaram dessa explicação do que é moscas de volante, quando a gente vê essas moscas de volante, o que são as moscas de volante e como que a gente trata essas moscas de volante, eu vou pedir para vocês aqui deixarem o like no canal, se inscreverem aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Pessoal, um grande abraço! Tchau! Tchau!